Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Saúde em Forma. Eu sou a Suelen Dutra e vamos juntos. Roma sua melhor versão. Por aqui é muito bate-papo, treino, dica de nutrição e ó, vamos juntos. Nosso bate-papo dessa semana, nós vamos conversar sobre o meu processo de emagrecimento. Exatamente. Se você ainda não sabia, eu tenho uma história de emagrecimento. Eu perdi 30 quilos no período de um ano, sem dieta louca, sem tomar remédios e sem cirurgia. Vamos lá. A minha vida inteira, eu sempre fui aquela pessoa que brigava com a balança. Devia o eterno efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. A minha vida inteira fazendo aquelas dietas loucas, que aí o que acontecia? Eu consegui emagrecer, mas como não era uma transformação, eu logo voltava para o peso anterior. Quando eu estava com 30 anos, eu desisti de me preocupar com isso. Não queria mais sofrer com dieta, não queria mais me preocupar com peso. E aí eu deixei. Deixei correr solto, comecei a colocar na minha cabeça que o seguinte, eu era mais do que uma aparência. Que não importava, então, se eu estava acima do peso ou se eu não estava acima do peso. E na rotina, aquela loucura que é a nossa vida, né gente? São muitas coisas que a gente tem que dar conta no dia a dia. Eu fui engordando 5, engordei 10, 15, 20, engordei 30 quilos. Eu já estava pesando 98 quilos, sem perceber. Em dois anos eu engordei 30 quilos. Eu não tinha vontade de me arrumar, não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de fazer nada, na verdade. Procurava me esconder o máximo possível e ainda assim me prendendo na questão da aparência, simplesmente porque eu não estava gostando da minha aparência. Mas foi aí que tudo mudou. Eu comecei a enxergar de uma outra forma. Eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter uma hipertensão descontrolada, parando no hospital várias vezes, pressão muito alta, sangramento no nariz, fiquei pré-diabética, ou seja, eu estava doente e eu achei que eu ia morrer. E na verdade, se eu continuasse do jeito que eu estava, com certeza eu iria morrer. Nesse momento eu tive o primeiro estalo em relação a um processo de emagrecimento verdadeiro. O emagrecimento não era necessário por causa da minha aparência. Porque antes eu só pensava que estar acima do peso incomodava com o espelho. Mas na verdade, estar acima do peso não tem a ver com aparência simplesmente, tem a ver com a sua saúde. O excesso de gordura no nosso corpo é uma doença, é uma doença que se chama obesidade, que mata milhões de pessoas todos os anos e ela não vem sozinha. A obesidade traz consigo várias e várias doenças. Então, eu tinha 32 anos, estava doente, com um filho pequeno e pensando que eu não ia sobreviver para criar o meu filho, que meu filho ia ficar aí para ser criado por outra pessoa, porque no estado que eu estava, eu não ia viver muito mais. Então, eu decidi que eu queria viver, viver. Eu não queria mais sobreviver. Eu não queria mais sobreviver a cada dia, sobreviver às doenças todos os dias, porque era o que eu estava fazendo. Sobrevivendo todos os dias, as doenças, a tristeza, tudo, porque é um conjunto. Nesse momento, então, eu decidi viver. Viver, porque eu não estava vivendo. Eu estava sobrevivendo a cada dia, sobrevivendo às doenças, que a cada dia pioravam, apareciam mais doenças. Era sobrevivência, não era vida. E eu queria viver. E eu tomei a decisão. A decisão de viver. Esse é o primeiro passo, você tomar a decisão de transformar a sua vida. Eu tomei a decisão de transformar a minha vida. Eu tomei a decisão de viver. E essa foi uma decisão irreversível. Uma decisão irreversível não tem plano B. Eu não queria mais ter que pensar, ai, se não der certo, se não der certo, o que eu vou fazer? Não. Essa não era mais uma opção. Meu pensamento é, o que eu preciso fazer para dar certo? Eu tomei a decisão, uma decisão irreversível. Eu queria viver. Eu queria transformar a minha vida. O que eu preciso fazer para isso dar certo? Eu assumi o compromisso, assumi um compromisso comigo. Foi desafiador, muito desafiador. O processo de mudança, transformação, ele é desafiador. Eu tinha 98 quilos, estava doente, sem energia, sem vontade para nada. Desafiador. Mas eu sabia que era possível. E eu fui para o segundo passo. O segundo passo do meu processo de emagrecimento foi fazer um planejamento. Eu já tinha consciência que para a gente chegar a um objetivo, a gente precisa de um planejamento. É a rota para você chegar onde você quer. E eu fiz o planejamento do meu emagrecimento. Planejei quantos quilos eu tinha, quantos quilos eu queria perder, em quanto tempo, o que eu precisava fazer. A base. Eu tracei o caminho para a chegada no corpo dos meus sonhos. Nesse caminho foram muitos desafios, muitas descobertas, muita superação. Mas no período de um ano, eu tinha conseguido emagrecer 30 quilos e transformar a minha vida. Sem mais dietas loucas, cirurgias, remédios, nada disso. Mas transformando a minha vida. No próximo programa, eu vou contar quais foram os maiores desafios que eu tive no meu processo de emagrecimento. Confere. nosso super treino de hoje, elaborado especialmente para você e para mim, pela educadora física Suelen Beckinsale. São quatro exercícios. As repetições vão ser 20, 10, 20, 10. Confere. Vamos juntos. Pegou a água? Então vamos embora. Vamos começar. Lembra? A sequência sempre vai ser 20, 10, 20, 10. Foi! Muito bom! 10 refeições agora, tá bem? Muito bom! 10 refeições agora, tá bem? Muito bom! Muito bom! Respira! São 20 agora, hein? Foi! Muito bom! Tchau, tchau. Muito bom, são dez. O próximo, respira, tenta respirar. Foi! Muito bom, muito bom. Então, respira, leve uma água, vamos ser quatro rounds. Bora, leve uma água. Foi! Vinte. Sente a energia do seu corpo, conecta com você. Muito bom, muito bom. São dez agora. Vamos pro sol. Muito bom. Bom, prepara agora que são vinte. Uh! Respira. Sente a energia do seu corpo. Bora! Muito bom. Então, continua. Muito bom, são dez agora. Vamos. Respira. Coneca com o seu corpo. Consciência. Vamos! Muito bom. A metade já foi. Vamos embora. De novo. Mais dois só. Foi! Muito bom. São dez. A metade já foi. do seu corpo. Bora! Muito bom, muito bom, muito bom. São vinte agora, hein? Respira. Não esquece de respirar. foi. Continua. Conecta com você. Muito bom São dez A nua, né? Foi Muito bom Sente a energia do seu corpo Tá sentindo? Você é capaz de produzir a energia do seu corpo Conecta com você Vamos É o último round Prepara Foi Muito bom São dez Vambora Aguenta Muito bom Segura Boa Tá acabando Tá acabando Segura Respira Bora Respira 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 Muito bom Muito bom Muito bom Segura Segura Respira Conecta com o seu corpo Sente o seu corpo Vamos Está sentindo a energia do seu corpo Você é fonte de energia Produz Acessa a sua energia Vamos embora Nossa dica de nutrição Nossa dica de nutrição dessa semana Vai ser relacionada ao nosso tema Que foi o meu emagrecimento Então eu vou contar pra vocês algo que eu fiz no começo do meu processo de emagrecimento Que foi muito importante Que foi muito importante Ao invés de simplesmente cortar tudo Eu comecei a fazer substituições de alimentos que não eram tão saudáveis por versões mais saudáveis dos alimentos Por exemplo Por exemplo O pão Parei de comer pão branco E eu troquei pela versão integral 100% integral Arroz Troquei o arroz branco pela versão integral Eu comecei a fazer substituições de alimentos nas suas versões mais saudáveis Esse já é um bom caminho pra você começar a desenvolver novos hábitos alimentares E o lema, né gente? Vocês já sabem qual que é o lema da minha vida em relação à alimentação Descascar ao invés de desembrulhar A cada dia procurando ter uma alimentação mais natural Vamos juntos!